Fala galera, aqui é a série de SuperSite, mais um vídeo. Galera, estamos aqui, mais um vídeo de GojaForum. E galera, finalmente, hoje vamos terminar a nossa série de GojaForum, galera, finalmente. Galera, vai funcionar da seguinte maneira, no vídeo passado foi um vídeo curto, né, de uns 7 minutos por aí, né, foi um vídeo curto, só que eu falei naquele vídeo que, por causa que, se eu fosse, de eu avançar mais, aí é, aí sim é que os vídeos iam ficar bem longos, na verdade. Então, galera, no vídeo passado a gente só, a gente só inventou muitos inimigos, e agora é que nós vamos mesmo acabar com o deus da guerra Argos, galera. Então, vamos acabar com ele, né. Acho que eu já enrolai demais, galera, finalmente. Então, bora, a gente veio aqui, bora entrar aqui. Olha o oráculo. Vamos ver o que ela vai falar. Nossa, galera, como ela disse que o Ares, ele atacou tudo, e olha só como é que tá tudo destruído, galera, olha só. Olha, vai tá tudo destruído. Então, tá na hora, já tá na hora, né. Desde o início do jogo, o Kratos queria matar ele, praticamente. E foi finalmente matá-lo. E aqui só tá, só tá, fazendo os últimos baús aqui, né. Eita, vou pegar aqui, ó. Vamos pegar tudo, galera, vamos pegar. Isso. Ok. Vamos dar um up aqui no Army of Ares. Vamos. Nossa, falta só 21 up para ir para o level 2. Nossa, então, galera, já está na hora, né. E eu tô achando que não vai dar para eu, para, para a minha face toda, que é pena, bora. Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus! Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Kratos returned evil from the underworld. Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me, the god of war! After thousands of years, Pandora's box was finally in the world. The power of the gods, unnissed. You are still just a mortal. Every bit as weak as the day you beg me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. Your final lesson is at hand. Nossa senhora, galera, olha só o que nós estamos. Nós somos o Kratos gigante. Bora, Ares. Aita, poxa, mas tu é forte, é mesmo? Eu vou acabar com a tua raça. Nossa, galera, olha, o Ares é gigantão e nós conseguimos o poder da caixa de Pandora, galera. Finalmente, conseguimos o poder dela. Uou! E agora nós ficamos gigantão igual ao Ares. E agora sim nós conseguimos... Ah, uuuh, caramba, esse bicho aí dá dano, hein? Olha ali a vida dele. Bora! Ares, meu irmão. Não quero... Não quero vir, hein? Então... Au, 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 au. É, não foi mais um poder. É, meu... Minha vida tá acabando. Minha vida tá acabando. Tu... Ai, porcaria. Chega. Galera, eu vou ter que usar todo o poder que eu tenho. Vai, ai, 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 ai Toma Aris! Eu vou acabar com a tua raça! Ai porcaria! Toma Ai, ai, ai Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Toma Toma Não quer vir, meu irmão? Tu quer vir? Pode vir Bora de novo Bora tocar de arma agora Ai, porcaria Aê, olha Isso daí deu dano Porcaria A babela agora Agora aí, meu irmão Au Ai, nossa senhora Ai, porcaria Aê, vem mais vida pra mim Você quer vir, meu irmão? Ah, bora, bora, bora Estou upando aqui Estou upando aqui Aê Ah, bora Peraí galera, é que eu dei um pausa aqui Ai, relaxa que eu vou dar conta Peraí Estamos no level 2 da Army of Ages Agora vamos direto Agora vamos direto para o level 3 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aê No máximo Galera, olha Tudo no máximo Aê Chega mais um ralas Agora vamos direto para o level 3 da Army Ou coisa Não Vamos direto para o nível de explosão A CIDADE NO BRASIL 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 Toma Ai cara, minha vida, minha vida Ai porcaria Ai cara Cara, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Ué, também matou ela? Ah, matou Ai cara Sai, sai, sai Ai cara Estou aqui no Very Hard, meu amigo, deve ser brutal, tio Tá acabando os caras, olha que ainda tem um tio zumbi ali, velho, que porcaria Ai que bom Ai cara, mas daí foi sofrido Cretos Cretos Please, take us all Do you see God of War? Cretos 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 Porcaria meu Galera eu vou dar um corte no vídeo Agora 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 eu vou dar um corte no vídeo Cretos 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 Abertura 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 Mourinho Abertura Tremϊ GRUP Vamos lá. 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 Eu que salvastei você, em seu momento de grande necessidade. Eu não me esqueci, Ares. Eu lembro como você me salvou. Na noite... Eu estava tentando fazer você um grande Aurea. Você sucesso. Wow, Ares esplosando. Atena! Atena! Kratos fez seu caminho para os brancos, sobre o mar Aegean. Os deuses de Olympus me abandonaram. Agora não há esperança. E Kratos se levou da montanha mais alta em toda a Grisa. Depois de dez anos de sofrimento, dez anos de tempos, ele vai finalmente acabar com o fim. E a morte seria o seu escapeo de maldade. O fato de Kratos não foi assim. Os deuses tinham outros planos. Atena! 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 Pronto, galera! Agora, vejam o que vai acontecer a seguir, galera. Olha, essa estátua é daquele touro que a gente salvou ali. O Minotauru e o Ares ali. Agora, é só para não terminar, é só nós virmos aqui apertar o R2. antes em assuntos. Enri. Atenas. E daquela época, lá durante o resto da réalis Gettaдоquí, men emas foram for astraff integridade de tremendo mal beku a tránsito, O morto que se tornou o novo... Deus do Senhor. Aí galera, só estão aí os créditos, né? Deixa eu pular aqui que esse daí é de... É, hoje o pirata lá do meu PS2, né? Deixa eu pular aqui. Galera, terminamos. Isso daí é o fim do jogo. Galera, vocês viram? O Kratos se transformou no novo deus da guerra, galera. Como vocês viram aí. Galera, essa série foi muito grande, né? Foi muito trabalho a fazer, principalmente esse vídeo. Foi muito grande. Galera, muito obrigado por todo mundo aí que viu meus vídeos aí do Buja For 1. Pra quem tem visto. E galera, Buja For 2 eu ainda vou ver se vai ser depois desse. É que eu tô tendo umas melhorias aí. Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. E galera, até o próximo vídeo. E eu fui!